Eu quero iniciar o vídeo e fazer um pedido. Por favor, siga-me no Instagram, o link tá na descrição do vídeo, e se aparecerem as minhas publicações pra você, pelo menos nas primeiras, tenta curtir todas, porque o meu Instagram voltou e eu quero que o engajamento aumente pro Instagram não me censurar de novo, como fez nos últimos seis meses. Voltou justo depois da eleição, voltou o meu alcance normal do Instagram. Então peço aí que você siga. Tem muita coisa que eu publico lá que não vem aqui pro YouTube, que não publico nas outras redes, principalmente nos Stories e nos Reels. Pois bem, agora vamos falar sobre alguns assuntos aí. Uma das coisas que eu fiz no Instagram e também fiz no Twitter, que não fiz aqui no YouTube, e faço com frequência, é denunciar bolsonaristas pra que a denúncia chegue no Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal. E eu vou falar funciona. Mas como funciona? No começo, quando o Plantão Brasil ainda não era um canal muito grande, não funcionava tanto. Às vezes sim, às vezes não. Mas depois, nos últimos tempos, felizmente, graças a você aí que acompanha o canal, que segue nas outras redes, nós temos um engajamento muito alto. Então, por conta disso, a informação acaba chegando no STF em pouco tempo, porque muitos deputados, assessores de deputados, acabam vendo e fazem a denúncia. Então eu espalho a informação, o pessoal da esquerda faz a denúncia e chega no Alexandre. Eu fiz uma denúncia, passou, eu faço alguns monitoramentos, e passou, viu como é importante apoiar o canal? Passou num dos meus monitoramentos, na Malha Fina, um vídeo que estava no YouTube como não listado. No YouTube tem uma opção, quando você vai publicar um vídeo novo, que é você deixar o vídeo como listado ou vídeo não listado. Não listado é uma opção lá embaixo no YouTube, que manda não... O vídeo não fica na lista de vídeos de um canal, e também não manda notificação para os inscritos. E se você deixar esse vídeo como não listado, não listado é um vídeo que não aparece no canal. Quem tem o link consegue acessar. Pois bem, eu achei um vídeo do deputado bolsonarista Coronel Tadeu, ao lado do argentino, que fez aquela live que foi vista por milhões de bolsominions, com um fake news sobre as urnas eletrônicas. Esse vídeo, eu achei o vídeo, achei o link, achei tudo. Depois, quando eu fui na busca do YouTube, não aparecia o vídeo. Quando eu ia no canal do Coronel Tadeu, também não aparecia o vídeo, mas com o link dava. E num tipo de busca que eu fazia, que era uma busca específica, também aparecia. Só assim. Ou seja, e o vídeo estava com mais de 45 mil visualizações. E eu vou falar uma coisa, quando são vídeos novos, você vê um vídeo aqui do Plantão Brasil, aparece, ó, às vezes muita gente comenta, Tiago, o vídeo tem mil visualizações e dois mil likes. É porque o YouTube demora para contabilizar visualizações novas. Então, às vezes você vê assim, 10 mil, mas na verdade já está com 20, 30. Então, se estava escrito 45, é porque já tinha pelo menos umas 60 mil, só no canal dele. Fora as pessoas que fazem cortes e tudo mais. Qual era o vídeo? O Coronel Tadeu foi até Buenos Aires para falar com o argentino e gravou lá uma entrevista com eles, em que ele dizia, não, eu só fiz perguntas. É aquela, ele levantava a bola para o cara rematar para o gol, fazer os gols. E tudo com fake news, obviamente. Fui lá no Twitter, coloquei uma foto, falei, gente, marquem o Alexandre. Mas, ó, os petistas são maravilhosos. Em menos de uma hora já tinham dois mil comentários. Eu imagino a assessoria do Alexandre, ele deve ficar irritado. Como eles devem me odiar. Vira e mexe, vem milhares de comentários marcando o Alexandre. Aí não tem como não ver. Mas o que é isso? Como eu falei, parlamentares. Se eu, por exemplo, se eu tivesse sido candidato e eleito deputado, aí a partir de janeiro eu teria uma assessoria jurídica. Todo deputado tem a obrigação disso. Eu já faria as denúncias dizendo, ó, já protocolei a denúncia no STF. E deputado pode fazer direto no STF. Ou na Procuradoria Geral da República. Pois bem. Mas como eu não sou, os deputados vão lá e fazem com a sua assessoria jurídica. Não é nenhuma coisa que eu mando direto. Chega neles, eles fazem. Muitos deputados da esquerda fazem muito bem o seu trabalho. Ok. Mas passou pouco tempo, as redes do senhor Coronel Tadeu já estão fora do ar. Estão fora do ar. Já tiraram o canal dele, tiraram o Twitter, o Instagram e já era. O Coronel Tadeu tinha quase um milhão de seguidores no Instagram. Era um alcance gigantesco dele. Você vê que o alcance é alto? Quando tudo que a pessoa publica tem muito like, muito comentário. O alcance dele era alto. Já era. Não é mais. Mais do que isso. O Coronel Tadeu, eu vou te informar, está oficialmente investigado no inquérito das milícias digitais que atuam contra a democracia. Parabéns, Coronel Tadeu. Acabou de plantar uma jaula. Graças aí ao nosso monitoramento. Deu ruim pro Coronel. Só que não deu ruim só pra ele, não. Na mesma decisão sobre o Coronel Tadeu, o Alexandre de Moraes também tirou as redes sociais do Major Vitor Hugo, que era líder do governo Bolsonaro, que também disseminou fake news, e do vice da Soraya Artronik. Aliás, essa Soraya Artronik, que vergonha. O Bolsonaro, ele tá usando esses deputados porque eles têm suas redes suspensas, eles vão ser investigados e o Bolsonaro quer se salvar da cadeia. Porque o Bolsonaro percebeu uma coisa. Quanto mais bolsonaristas o STF prender a partir do ano que vem, porque lembre-se, esse pessoal vai começar a ser preso a partir do ano que vem. Menor a chance dele e Bolsonaro ser presos. Porque ele imagina o seguinte, que a hoje oposição ao Bolsonaro, que será a situação, a oposição ao fascismo, vai ficar deleitada, feliz e satisfeita em ver algumas cabeças rolando. Então o Gabriel Monteiro, que foi preso ontem por outros motivos, mas vê os golpistas sendo presos pelas tentativas de golpe, sendo caçados, sendo ineligíveis e que talvez isso faça com que possa haver uma anistia pra ele. Eu vou falar, não vai haver anistia. Olha só, o fato de eu ter que estar pronunciando essa palavra já me borbulha assim no sangue. Ele não vai ter anistia, eu vou lutar pra que seja preso e joguem a chave fora. Ó, peço aí sua inscrição no canal, seguimos na luta. Tem um pessoal, principalmente contas que são anônimas, é engraçado, gente que não mostra a cara, não mostra nem o próprio nome, e principalmente no Twitter, que fica falando, ai Tiago, você manda marcar o Alexandre de Moraes, isso é inútil. Teve até investigação no TSE em que o corregedor Luiz Salomão citou o vídeo que eu coloquei no Twitter. Ele citou o meu vídeo. Ó, o vídeo, eles escreveu o vídeo do começo ao fim. Só faltou colocar obrigado, Tiago, ali no negócio. Por quê? Porque eu falei pras pessoas, marquem o Alexandre. Demorou o quê? No dia seguinte, abriram a investigação. E é uma das investigações que eu vou falar, isso é do ano passado, é uma das investigações que vão ajudar a tornar o Bolsonaro inelegível e aprender muita gente. Pra você ver. Então, quando eu falo, ó, marca em fulano, vai lá e marca. Que chega no pessoal. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou.